Música Manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas faz parte da nossa existência, então não há nenhuma novidade nisso. O MST, o Movimento Sem Terra, com o Stedley comandando invasões, depredações, diárias produtivas em todo o Brasil, agora tem respaldo, inclusive viajando com o presidente Lula para a China. Que absurdo dos absurdos, o Brasil é o país da agricultura, do agronegócio. Assistir alguém que comanda um movimento que não tem nem CNPJ, acostumado a invadir terras para sobreviver, é o absurdo do absurdo. Nós não vamos aguentar um governo igual o de Lula no país da agricultura. Música